Música Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a meio milhão de inscritos Mas a luta continua Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like Bom dia senhoras e senhores, hoje é 5 de dezembro de 2023 São 9 horas e 30 minutos E a Faria Lima, o jargão aqui no centro financeiro do país, em São Paulo Para o mercado financeiro e para o neoliberalismo verde e amarelo Tem um site, como um dos seus vários veículos, chamado Money Report Que ele trata exclusivamente de economia E esse site faz um mea culpa sob as previsões do PIB dos economistas Tanto para Lula quanto para Bolsonaro nos inícios de governos de ambos Então vamos ver, nos últimos tempos os economistas brasileiros têm se notabilizado Por errar em suas previsões sobre o vai e vem do produto interno bruto Ou seja, do PIB, ou seja, do crescimento do país Ao final de 2018, por exemplo, o consenso entre os analistas Era de que o país com a eleição de Jair Bolsonaro Cresceria 2,55% no ano seguinte, 2019, o primeiro ano do Bolsonaro Mas a expansão do PIB foi de 1,2%, metade do previsto No início deste ano de 2023, as previsões do crescimento para o presidente Lula Para o governo do presidente Lula Estavam em 0,8% de aumento na geração de riquezas nacionais No cúmputo dessa média, porém, havia economista de direita Ou seja, quase todos os do mercado financeiro Os banqueiros, todo esse mercado financeiro de direita Havia quem apostasse que o país ia crescer só 0,2% Ou mesmo até recessão Ou seja, reduzir o crescimento do país em relação ao ano anterior, 2022 Nos últimos dias, porém, o Fundo Monetário Internacional Revisou a sua expectativa para a performance da economia brasileira Os analistas do FMI apostam em um salto para a economia do país De 3,1% Em relação aos 0,8% previstos Esse crescimento é basicamente alguma coisa em torno de quase 400% Na verdade, em números precisos, 387% E se, na verdade, for dito aí que o país cresceu a partir de zero Então o crescimento fica muito maior Percebe-se que pode existir um fator ideológico Que esteja interferindo nas previsões dos economistas Afinal, apostava-se em um crescimento muito maior com Bolsonaro E muito menor com Lula Mas as explicações para esse festival de erro Que se repetiram em 2021 e 2022 Extrapolam a questão ideológica Na verdade, é realmente, diz aqui o site que não é ideologia Eles negam que seja ideologia Mas é evidente que é ideologia Porque com o país crescendo hoje A plenos pulmões O Brasil gerando empregos O desemprego não para de cair A inflação não para de cair O juro não para de cair O preço dos alimentos está despencando Enquanto tudo isso acontece hoje no país Os economistas ficam emitindo previsões pessimistas Pessimistas, pessimistas E o país melhora cada vez mais O que vai acontecer Para quem tem uma certa idade E acompanhou os governos do Lula Entre 2003 e 2010 Sabe muito bem o que vai acontecer A economia vai bombar O Lula vai ganhar apoio Mas aqueles mesmos de sempre Do mercado, da Faria Lima Os banqueiros, etc Vão continuar dizendo Que não está bom Porque o que está bom para eles É o juro nas alturas E o dinheiro todo Concentrado no mercado financeiro Em vez de gerar obras De gerar empregos De gerar crescimento Senhoras e senhores Eu agradeço a atenção E deixo meu melhor abraço Para todo mundo